oi, na lenteja parece que um stary, wtf meu, meu, tô pulando aqui pelo áudio, mas pronto, vai dar na boa, meu captura, por favor ai, boa, acho que já tenho um, não sei, ai, afinal já tinha, bem, já voltamos aqui, a câmera está a bugar com o meu carago, não está lixo, tenho que gravar isto, bem, epá, vamos andar por aí, não é, não é, estar sempre aqui parado, vamos ficar até que esta lura está a cabo, depois faço um quilometre para o outro, e 600 metros para o outro, claro são malas, ainda tenho que arranjar aqui uma câmera, não vou desperdiçar uma luz, ai, não sei, ai, não, não, toma, eu já não tenho luz, achas que vou desperdiçar uma luz, olha, eu só sei que vou apanhar aqui estes 3 pokestops, já vai, ai, eu vou já, tamo, tem que quitar um pokébolas, mano, e achas que isto é muito, acho, eu tenho tipo 3 ou 4, até nem há a bola aqui, eu tenho pokébolas, o gajo, o gajo primeiro diz, para onde irmos, ele tem poucas pokébolas, e mesmo assim, mas temos que ir rápido, podes andar alguma cena, e só, só vamos a este aqui, os outros, e dar a volta, ou seja, vamos passar ali por este aqui, mesmo dentro da porta do jardim, aqui da minha cidade, não é, pelo menos ganharem umas pokébolas, capturado agora o Grollite, pá, porra, tens a certeza que vem o Grollite? Sim, até capturei um mesmo agora, pá, na Lur? Não, estava mesmo ao pé da Lur, estava mesmo aqui, tipo, aqui atrás, então é na Lur, e mano, temos que ir lá ao pé da Lur, pá, está um Grollite aqui, ó, uma Eevee, uma, um Abra, que acho que é Ripped Eccans, porque ninguém, ninguém curte, a Eevee está a machar ali, acho que é uma coisa medida, 720! O que? Um Grollite! Eia mano, Grollite 720, porra, filho da mano, este gajo, este gajo, é um Grollite 620, com um Pokéball e com uma Raspberry! Eia mano, nós temos que ir para ali, ali, naquela direção, que tem mais para a frente, porque ali, atrás, só está o Eccans, e aqui, neste lado, pronto, agora não está nada, pá, pô, eu vou usar o Fast Pokémap, 2 Grollite 720! Fogo mãe! Fogo mãe! What the fuck? Fogo, tu, hoje, só até agora, só, capturaste 2 Grollites de 720! Ela está Eevee em Airby! Tá! Então eu vou usar o, olha, a Eevee está para ali, nós não queremos a Eevee, vou ver, olha, o Abra está para ali, não diz o tempo, e a Eevee está para ali, queres vir ao Abra ou queres vir a Eevee? A Eevee está para ali, eu não sei o tempo, não consigo ver o tempo da vez, estão em baixo, olha, a Eevee está com 9 minutos e 7! Aí está aí na boa! E o outro está com 2 minutos! Qual? O Abra! Por isso bora mais ao Abra! Ah, o Abra está mais aí, aí não é mais fácil de capturar! Não, não é Abra! Não, aí é bem mais fácil de capturar do que Abra, pá! A Eevee está com 9 minutos, pá! E acho que estou aqui perto! Um está a 130 metros... Espera aí, é só apanhar aqui o Pocastop! Pronto! Estava aonde? Para aí! Para aí! Se calhar aqui, não é? Já apanhas o Pocastop? Já! Mano, uma Eevee, um Paras e um Ecmo! Só quero o Abra! O Abra tem que estar para a Eevee! Não! Só está o Eevee para a Eevee! A Eevee está ali para a Eevee! Tchê! Mas a Eevee temos tempo! O Abra está ali! Até mas o Abra estava há quanto tempo? Está há 1 minuto e 25 cm! Há 1 minuto e 25 cm! Há 1 minuto e 25 cm! A Eevee está no... O Abra é nessa rua onde estamos! Pessoal, desculpem lá agora pelo vento... Mas a mãe é que teve mais chances! Vá que estamos a desperdiçar uma lua! Mano, isto... O Abra não aparece! Está mais à frente! Ele disse que está mais à frente! Está? Deu para agora! Vá! Mano, por favor! Agora andando para trás, rápido! Erro! Mostra-o lá! Deu erro! Deu erro! Deu erro! Bem, pessoal! O Abra fugiu! A Eevee está aqui! Estou numa azia do caralho! Acha? A Eevee está aqui! Está ali! Está para aqui para esta zona! Com 6 minutos! Com 6 minutos ainda não vou! Mano! Cá para mim acho que vai chover! Já! É que está assim meio que pingando! Não! Eu ainda não senti chuva! Mas sim! Mano! Se chover durante o vídeo... Já me fugiu! Dois! Dois! Apareceu um Grover! A sério! E não aparece nada! Agora apareceu um... Dragonite All Smith! Hã? É muito inspeitível! Mano! Não digas que este é Grover! Por favor! Mais de 200! Quinto! Bem! Ok! Great! Pocké! Bola curva! Mano! Isto vai de certeza! Só que na ideia é nenhuma Raspberry! Mano! Grollite! Fogo! Troqueira da moto! Mano! Grollite 502! É bom! É bom! É bom! Descobreira da moto! Só tenho uma Bola! Se ficar fica a ficar! Olhe! Vou para a Lur! Teste que irá rapidamente para um Pockestop! É a única coisa que te digo! Pelo velho! Diríamos estar naquela Lur! Então vamos dar aqui a volta! Desta voltinha aqui! Está a 70 metros! 8 minutos! Com quem? 4! 6 metros! Mano o pior é que é que tu não tens já é um pokebola Olha para o seu E a mim também Para o seu eeve Vamos a ver se captura aqui isto O gajo capturou uma eeve e só tinha uma pokebola Mano como assim Olha aí está um pijito ao pé Oh mano porque era um pijito Então vamos dar aqui um cortezinho Só mesmo para ir lá ter outra vez a pijaria ao pé da lua Isto se a lua não acabar e já voltar Bem Ah mano nem consegui apanhando aquele pokebola Hashtag falo dos gatos Oi calo já que assim Dois pokebolas, um revive, uma potion e uma raspberry Meu ovo 10 está com 9.6 Se deste ovo 10 vier um snorlax é o melhor dia da minha vida em pokémon Um snorlax ou um aerodátil ou alguma cena assim que eu ainda não tenho e que seja boa Até uma jeans Uma jeans, é sério? Eu não gosto nada da jeans Eu gosto muito É sério A minha mãe diz que mete um bocado de medo O que dá medo é omissário mesmo que eu sei Tipo se virem filmes de terror tipo daqueles crianças tipo assombrados e não sei o que não sei o que mãe Fogo isso é um medo do caraco A mimica nunca foi bem a minha cena Oh dois pokebolas e uma super poxa Uma great ball e uma super poxa Vamos já à biblioteca Para fazer quantos metros para ovo Ver se nos vem algum ovo Que é para pôr Já são sete e meia Na tarde Acho que posso pôr um ovo ou dois Pessoal vamos só ali ao pé da biblioteca Assim para apanhar estes três pocket tops Não é? Porque nós somos pobres e os pobres não têm pokebolas Tu é que não tens pokebolas eu tenho trinta e tais Eu tenho tipo 3 Eu tenho trinta e quatro pokebolas e trinta e três great balls Olha eu tenho sete Sete é bom Sete pokebolas Sete pokebolas e uma great balls e uma rádio Acho que dá para um dragonite Para mim dá Achas? Para vocês caras não? Para mim dá Agora estava aqui um gajo a ver o vídeo e estava no nível 39 Com a minha sorte acho que dá Não sei Quem apanha um growlite a 720 com a última great ball Com a última great ball já E com a última raspberry Acho que sim E quem apanha uma Eevee com uma pokebola A minha Mas a Eevee era de quanto? A Eevee era de quanto? A Eevee era de quanto? É Candies É Candies a Stardust não é? Eu não sei quanto Quanto Stardust é que eu tenho Os Abras são Abras Os Abras não fazem boé Vamos ver um ovo de 10 Mãe Mano Tenho 1.995 de Stardust Ah eu não sei Eu estou ver boé da Stardust no outro Abras Ah eu não sei Já tenho ovo de 10 tem 9.6 Pus um ovo de 2 em cubar e tenho ovo de 5 Tem um ovo de cada Mano vamos aqui apanhar estes 3 pokestops e vou acabar o vídeo Por que pronto Ah? Eu vou levar-te embora para casa não é? Já Está claro mano Ah eu já fui aeroportivo Eu já fui produtivo Eu já fui bom Eu estou a precisar boé de Venonate É? Eu estou a precisar boé de Venonate 186 Falei a pokebola e vou 186 E fiz uma Excellent 519 Desculpa lá Uma Excellent ficou mano Ficou com uma Excellent Ah está claro Excellent é o melhor Não é? Há boas pessoas que dizem que é o Great Mas Great é tipo só a boa Excellent é excelente O melhor é Pronto cá a altura Quer ver Eu queria era o meu ovinho de 10 Ah mano é só que tenho 35 Venonate Candies Não é mesmo Eu estou ali há pouco um Venonate 9.7 km para o ovo Tens que estar comigo até acabar o ovo Mano 2 Kilo Ai 2 Kilo 2 Pokébolas e uma Pocha Uma Pokébola e um Riva Uma Pocha Uma Pocha Uma Pocha Uma Pocha Eu já estou fodido Porque a pessoa tem tipo 7 Pokébolas Está bem? Porque eu tinha a serpa também de um canado especial Pois não? Vai chegar Ok Bacano Bem vamos aqui só apanhar mais estes 3 Pokéstocks 9.7 Você da puta E depois vai cada um para casa Amanhã começa Eu moro debaixo de uma ponte E quando precisar do mundo morre Isso é mentira pessoal Eu é rico Só que não Não Agora se está ao monte De bom Bocabola mesmo Olha 2 Pokébolas e uma Pocha Epa 2 Pokébolas e uma Pocha Ultimamente o que vem mais a minha é 2 Pokébolas e uma Pocha A única cena Mas tu vais comigo até ali Pois é que segues para a tua casa Ah então até lá ainda sai o outro Ah não sei Já estou com um 40% de bateria Estou com um 9.7 Mano está aqui um vento do cacete Estou com um frio Estou com um casaco Estou com um frio Estou com um casaco Estou com um frio Mas tu Os pobres não têm dinheiro para comprar casaco Mas é Vamos ali só apanhar ali o PochaBolas Estamos a passar no meio das tradas a menos Sem passadeira Oh uau Porque aqui há muito trânsito Só que não Aqui trânsito é uma trânsito Eita puta Só que não Mas bem Vamos só ali apanhar o PochaBolas Tipo apanhar este PochaTop Vou mais estes três Já vamos àqueles os três e depois adeus Olha daqui já estou apanhando Três PochaBolas Uma outra bola e uma grande bola e uma rápida A gente está bem A gente está lá para ali É ali a fonte O sede O pôr do sol O pôr do sol O pôr do sol Com as casas e com artes e com uma fonte E com uma fonte E com uma fonte Tchê Daqui a pouco já é o PochaBolas O PochaBolas O PochaBolas O PochaBolas O PochaBolas Olá E com uma fonte Eu adeus Vила esta